Música Conta pra ele como você fez lá em São Paulo, conta pra ele como foi a sua experiência de Chaves Tava um salgadinho quente na mão, aí tava muito quente, aí eu fiquei apoiando pra nós que tava pegando lá pra outra mão Aí eu fui por, e eu fui no pé do outro, e aí bebedeira, hoje morremos no ombro lararacuá Música 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 Ô cara, eu acho que vai ser um maquianho agora Ô, eu vou comprar um corretivo hoje Música Ah, puta que pariu Ah, começa a pensar barra, pegar o que eu dei, tá de barra Amanhã essa hora ele filma passando corretivo Música 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 Não deixe de fazer aquilo que te satisfaz Procure o que te faz feliz e colo atrás Não deixe de fazer aquilo que te satisfaz Procure o que te faz feliz e colo atrás Não deixe de fazer aquilo que te satisfaz Procure o que te faz feliz e colo atrás Não deixe de fazer aquilo que te satisfaz 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 plastic搭せ Tendo que o que te zaraz ودlica